Vamos todos morar em casas impressas em 3D? Há uma probabilidade grande de que isso aconteça. Existem enormes entravos a nível da regulamentação e da certificação, mas eu não vejo, em termos de sistemas construtivos e necessidade de fazer as coisas andar mais rápido, não vejo grandes alternativas. Portanto, a tal conversa que estávamos a ter no início, que é colocar tecnologia para tentarmos resolver este problema, que é já o que nós vamos explorar, já a seguir aqui na nossa versão, nas nossas redes digitais, mas agora vamos nos despedir aqui. Muito obrigado por teres vindo, André. Foi um prazer. Obrigado, André. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Done. Ah, tchau, tchau frigida. Bom, então voltando à tecnologia, que é um tema que nós gostamos muito, e especialmente essa questão da impressão 3D, que é algo que já se fala há bastante tempo, que tem aquele desafio que estávamos a falar no início dos novos materiais, não é? Porque para imprimires, precisas ter novos materiais, os custos desses materiais são altos, mas a impressão 3D traz rapidez. Traz rapidez, traz personalização, portanto permite-nos se calhar fazer casas de formas diferentes, mas não nos retira a burocracia. E portanto temos esse desafio para fazer. Acho que essa é a parada da burocracia é solúvel, não é por aí. Porque isso depende... Continua, tens as limitações do tamanho que vais imprimir as casas. Acho que o grande problema não é esse neste momento, ou seja, o problema neste momento é mesmo tecnológico ainda, não é? É tu conseguir ter impressão a 3D a um custo razoável, não é? Sim. A máquina é muito cara, existem algumas barreiras, acho eu, ainda culturais. Já visitaste casas feitas em 3D? Já há algumas coisas, não é? Eu em Portugal não visitei nada, aliás, nunca visitei. Tenho um conhecido que trouxe agora a tecnologia para Portugal, através de uma empresa norte-americana que é Cosmos, eu não estou. E Henrique vai fazer 25 em Torres Vedras. mas na ideia dele, atualmente, só vai utilizá-las a nível de estrutura. Portanto, tudo o que são as outras empreitadas acaba por ter o processo tradicional, praticamente. Sim. Estavas a falar de infraestrutura? Estrutura? Estamos a falar da estrutura da casa, não é? E depois as infraestruturas, isto é, eletricidade, águas, etc. Acaba... Portanto, ele mitiga o tempo da estrutura, portanto, cada 15 horas faz 18 metros quadrados, ou coisa assim. Então vou-te fazer uma pergunta. Como é que ele... Tu tens regulamentação para a estrutura das casas? Como é que ele prescinde dos vigamentos? Não sei. Não, mas eu já vi, mesmo com... Portanto, a fase dos ferros que se põem no botão. Claro. Tu tens... O problema é esse. Mas já vi soluções que incorporam isso também. Tu já tens várias soluções, mesmo em termos materiais construtivos, em que tu consegues construir sem ter a estrutura de botão. Certo. Não é? Sei lá, tipo o Itong, e coisas desse tipo. Portanto, mas tu não podes fazer. Porque a Câmara vai-te exigir onde é que está a estrutura de botão. Afinal, já não gostas da burocracia em impressão 3D. Não, pronto, a questão... Ok. Já podes introduzir estruturas de madeira. Madeira podes. Mas não podes é imprimi-la, não é? Mas consegues fazer em Itong? Uma casa, um prédio em Itong? O que é um quê? É Itong? Sei o quê. Explica lá. São blocos. São blocos, sim. São blocos. São blocos construtivos, não é? Que consegues... Tipo lego. É uma casa de vários pisos, não é? Tipo lego. Há um caso concreto, em Guimarães, se eu não estou aí a... onde a Casais fez uma residência de estudantes, 3 mil metros quadrados em 4 semanas. Já com os blocos de betão, do ponto de vista do licenciamento da estrutura, não sei como é que... Mas isso é betão? Sim, exatamente. Não sei como é que depois... Se refugires ao betão, é que há um problema. É preço fabricado de betão, não é? Sim. É no fundo como os chineses construíram os hospitais durante o Covid, não é? Tu também tens... Porque eles tinham aquilo já tudo pronto e depois era só chegar e montar. Também tens estruturas de tijolo térmico, também permite construção sem necessidade da estrutura de betão. Sim. É autoportável, não é? Portanto... Portanto... E também dá... É autoportante e dá para vários pisos. Mas em Portugal não consegues construir. É difícil. Eu acho sinceramente que vamos ter uma grande evolução mesmo na parte da robótica. Portanto, desde... Inclusive agora com a evolução da inteligência artificial, está a haver muitas aplicações de inteligência artificial para visão física. Não é? Para termos robôs a conseguirem navegar no nosso mundo. e acho que se calhar as impressões 3D ou coisas semelhantes farão sentido para continuar a fazer a base, não é? E depois mandares lá para dentro vários robôs que vão passar os cabos, pôr as tomadas, meter as torneiras, essas coisas todas. Ok, sim, mas eu acho que pode haver aqui outro caminho. Pode haver outro caminho que é o seguinte... Campos magnéticos. Não, não. O outro caminho que é o seguinte, nós estamos habituados a que uma casa seja construída no local, porque ela está agarrada a um local. A mobilidade. Portanto, eu não vejo por que razão é que as casas não podem ser construídas numa fábrica, num local determinado, e depois serem transportadas e montadas. Ou seja, se calhar a forma mais simples, portanto, tu teres uma máquina 3D que vai a um sítio, que tem que ser instalada, tem que ter um conjunto de estruturas e condições para operar, e vai operar naquele sítio, para ter um custo brutal. Não é? Se a máquina estiver sempre no mesmo sítio, pá, tu não tens fábricas de automóveis, os automóveis andam de um lado para o outro. Portanto, não tens fábricas de automóveis para que se andam a deslocar para construir o automóvel na tua garagem. Mas tu queres, compravas um automóvel e vinha a marca para a porta da tua casa e construí-te o teu automóvel à tua frente. Dentro da tua garagem fazia o automóvel. É ridículo alguém pensar que isso acontece. Talvez no futuro possa até vir a acontecer. Mas tu teres a casa a ser projetada, ser toda construída num espaço físico e depois ser montada em duas semanas no local onde ela deve ficar, deve ficar implementada, acho que é a solução possível porque aí tu vais, de facto, tirar o maior proveito possível da tecnologia, vais poder aproveitar em termos de tipologias, criar tipologias de legos, chamemos-lhe assim, te permite uma variedade incrível de variedades, mas tu podes adaptar determinado tipo de soluções já de catálogo, diremos assim, e simplificar a construção e torná-la muito mais barata. E a partir daí já vem com a estrutura toda. Ou seja, já não é só tu trazeres a parede só vazia, mas a parede já vem com os tubos embutidos, com a eletricidade, com tudo, tudo arranjado. Portanto, é só depois fazeres ligação. Vem com drones, que larga lá os cães robóticos e montam-te aquilo tudo. Eu acho que é mais por aí que a gente vai fazer. A construção off-site, não é? Basicamente, a construção fora do local e que depois é transportada ao local. Aí existe ainda mais um ponto a assinalar que é importante, que é, resolve-se o problema da intempérie. Na prática, na prática, isso é... Tu reduzes os riscos de construção, não é? Os riscos de construção e a simpatia das pessoas que trabalham na construção, porque trabalhar à chuva não estão propriamente contentes, não é? E não só, e também a vizinhança vai ficar mais contente. Exatamente. Tem lá duas semanas de montagem e tem a questão da produtividade associada, porque é muito mais controlada, a haver um sistema construtivo num ambiente de fábrica do que propriamente num ambiente... Hostil. Um ambiente hostil, na verdade, não é? Portanto, torna a impregabilidade no setor da construção um bocadinho mais sexy na medida em que se eu até tenho ali um refeitório com condições dignas para eu almoçar, não vou apanhar a chuva só o dia todo, estou a trabalhar com uma vontade diferente. E atenção, nós não estamos a falar nada de novo. Não, não. os países leste e sobretudo a União Soviética, não é? A União Soviética fazia muito isso. Fazia, ainda hoje há imensos blocos, imensas casas construídas com blocos desse tipo, não é? Portanto, ou seja, eram fabricadas em ambiente industrial, portanto, eram feitas em ambiente industrial e depois deslocadas para o local e montadas, não é? E estamos a falar de prédios gigantes, não é? Com várias andares. Com várias andares, não é? Portanto, eles já na altura faziam prédios enormes, 16 andares com tipologias diferentes, não é? Portanto, Nada se cria, tudo se copia, não é? Não, existe, não é? Só que faziam em pedão. Hoje em dia pode-se fazer outro tipo de materiais, não é? Ou seja, podemos ter materiais mais interessantes do ponto de vista térmico, mais interessantes do ponto de vista ecológico, não é? Portanto, Que é outro sítio onde se procura muita inovação, é exatamente nos materiais e aqui crias economias de escala onde tens que trazer muito material, não é? Para o mesmo local onde podes criar economias de escala. Sim. Vai-se criar economias de escala brutais, porque em termos logística eu estou a facilitar-se menos. Tentando comparar um bocadinho eventualmente aquilo que é o modelo de construção em fábrica versus o modelo de impressão 3D, eu acho que o modelo de impressão 3D, mera chismo, será muito mais importante em países de demografia ascendente. Tu dizes, quando dizes 3D estás a falar 3D on-site, portanto no local, não 3D off-site numa fábrica, por exemplo. 3D on-site, sei lá, Namíbia. Quando ainda não há condições para criar uma fábrica, não é? Exatamente. Na Namíbia tem uma necessidade de casas brutal que a esperança, a esperança não, a idade média das pessoas é baixa e portanto está em crescimento. Está em crescimento, há necessidades de milhões de casas em tempo reduzido e portanto aí eu acho que a impressão 3D pode de facto fazer a diferença a nível... Até podes ter uma fábrica em rodas, não é? Atenção, é isso que eu ia dizer. Isso só faria sentido do meu ponto de vista. Sim. Se tu tiveres uma concentração de casas, ou seja, quase tens um carril, não é? Ao longo do qual vão ser construídas centenas de casas. mas é isso. Portanto, caso contrário não faz sentido. Tem que ser como mesmo em muitas casas. Hã? Tem que ser num carril, pode ser em cima de rodas ou lagartas. Ah, não, mas eu estou a falar num carril para mostrar a proximidade e a continuidade da obra, digamos assim. É aí que eu me refiro, que sou no meu ministro de casa. Porque senão, senão, continua a valer a pena fazer no carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.